Dá pra ver que a Hard Power tem uma variedade enorme de alto-falantes, ou seja, é o produto de vocês. Qual o modelo que você destaca para esta edição? Bom, primeiramente, um abraço a todos. A Hard veio para esta feira trazendo o lançamento que o pessoal todo do mercado estava aguardando, que é esse produto 900H. 900H é um produto que foi desenvolvido para o sistema 4 vias, principalmente naquele sistema do norte e nordeste do Brasil, onde eles gostam de tocar o forró, o axé. Esse falante é bem específico para aquela parte do médio-alto, onde está a voz do cantor. É um falante que consegue abranger praticamente toda a voz humana, então ele tem esse destaque. É um produto que a gente trouxe, que tem algumas evoluções em relação aos concorrentes, tipo, nessa linha de produtos, o pessoal reclamava muito sobre durabilidade, nós trouxemos de fora um determinado tipo de fio para a composição da bobina, onde nós aumentamos muito a resistência do falante e melhoramos também o espectro desse falante. Então você consegue abrir frequências altas e baixas dentro do falante para reproduzir com muita nitidez a voz humana. Então ele vem hoje para compor esses sistemas, justamente pegando essa faixa onde a voz humana é reproduzida. Então é o nosso lançamento, é o que a gente trouxe para a feira, era um produto bem aguardado no mercado, principalmente por quê? Porque essa linha de produtos trabalhava com potências mais baixas e a gente conseguiu nessa evolução, tanto do motor quanto da bobina, elevar esse nível de potência. Os amplificadores estão cada vez mais fortes e os falantes estavam sendo sobrecarregados com essas potências. Então o que acontecia? A vida útil do alto-falante caía muito. Com a nossa tecnologia, principalmente na confecção da bobina, a gente conseguiu elevar essa potência, casando perfeitamente com os amplificadores que hoje estão no mercado. Então é um falante diferenciado hoje no mercado, nesse tipo de equipamento é o mais potente que tem hoje. Então a gente se orgulha muito de ter feito o produto. Ele já foi testado por alguns clientes do mercado do norte e do nordeste e foi aprovado com louvor. Já temos alguns carros trabalhando com o produto e a expectativa do mercado é muito positiva. E quanto ao Enam, qual a expectativa para essa edição? Porque vocês já estão aqui pelo terceiro ano, né? Sim, terceiro ano que a gente já participa do Enam. O Enam é sempre uma feira que nos surpreende. A gente tem uma expectativa muito boa desse Enam. Por quê? Porque o mercado veio de uma retração durante o último ano. Apesar do último Enam ter sido muito bom, nesse último ano a gente teve alguns problemas na economia do Brasil. E a gente já percebe uma melhora. E todo o mercado em si está com uma expectativa muito grande para esse Enam. Não só nós, fabricantes, como também os distribuidores. Por quê? Porque a gente entende que toda vez no Enam acontece um divisor de águas. Pós-Enam, parece que o mercado brasileiro, de santo motivo, começa a andar. Passamos já o carnaval, que sempre é muito bom. Mas depois você tem uma época meio de tranquilidade no nosso mercado. E o Enam tem mudado isso, tem agitado. Então a gente tem uma expectativa muito boa de bons negócios dentro do Enam. Por ser o primeiro dia da feira já surpreendeu nesse período da manhã. Então assim, daqui para frente a gente acha que vai ser melhor do que os outros anos. A gente espera isso porque o nosso mercado precisa disso. A gente já hoje, nós já dependemos muito do Enam no começo do ano para fazer um ano positivo. Uma grande oportunidade de negócio. Com certeza, sempre. A expectativa é cada vez maior. Antigamente o Enam era uma feira que a gente vinha com uma expectativa razoável. Hoje a gente já vem com aquele friozinho na barriga. Precisamos fazer isso, senão o Enam é melhor do que o ano passado. E isso vai aumentando a carga de responsabilidade, tanto da feira quanto de nossos fabricantes. Então se tornou a grande feira do nosso setor. É uma feira que a gente tem com os nossos clientes e amigos. É uma feira muito objetiva naquilo que é o conceito dela. E isso para a gente é muito positivo. Então hoje nós temos, podemos dizer de boca cheia que nós temos uma feira realmente de acessórios, uma feira de negócios acontecendo no Brasil que é o Enam.